Bom galera, beleza? Mais uma demonstração aí dos Yoyos Timeless Mars Premium O último Timeless Mars Premium que eu mostrei pra vocês aí Foi o Laranja Premium, lembra? Quem não viu é só assistir aí no meu canal o vídeo Do Yoyos Mars Laranja Premium E hoje eu vou apresentar pra vocês O Yoyos Mars Vermelho Premium Gel Por que gel? Por que ele é um vermelho bem diferente do vermelho anterior Que também tem aí nos meus vídeos É só vocês darem uma olhada aí Quem não viu, né? Bom, vou abrir aqui, ó Caixinha do Yoyos Bom, esses Yoyos Premium, como eu falei no vídeo anterior Ele vem com 30 cordas, né? Em cores aleatórias A pessoa não pode escolher as cordas As cores, elas vêm sorteadas E essas cores vieram as mesmas do... As mesmas cores que vieram no Yoyos Premium Laranja Esse aqui, ó O Yoyos Vermelho Premium Gel Vocês podem ver, ó Que a cor dele não é tão escura Que nem o vermelho da Timeless Com rolamento comum, né? Bom, esse daqui veio com uma cordinha extra Aquele desenho que eu falei, ó Do Yoyos Premium é completamente diferente E pra quem aí não viu no vídeo anterior também Vou mostrar pra vocês o rolamento do Yoyos por dentro Como que é O rolamento concavo Inox É esse aqui, ó Podem ver, ó Ele tem uma abertura aqui no meio É onde a corda fica, né? Ela fica bem no centro Que evita atritos com o Yoyos De ele ir um pro lado pro outro Que nem os rolamentos de ferro fazem Por isso que esse daqui são um dos melhores Né? Bom, vou colocar aqui de novo, ó Essa partezinha aqui Pra achar A corda vou deixar aqui de lado É uma cordazinha extra que eles vêm, né? O bom é que além das 30 cordas Você ainda ganha uma Que vem no Yoyos E não são todos os Yoyos que eles fazem isso, não Tem Yoyos que você compra Que vem apenas uma corda só Pra você colocar nele Os da Timeless já são bem melhores Por causa disso Bom, e como sempre Eu vou mostrar aqui atrás, ó O que vem sempre dentro da caixinha Que é isso aqui, ó Vocês que estão aí no YouTube Depois podem acessar esse site aí da Timeless Né? Muito legal lá, ó Ver manobras de Yoyos As pessoas jogando lá o esporte E o certificado de garantia Eles não trocam contra defeito de fábrica Bom, galera E é isso aí Eu espero que vocês tenham curtido um pouco da demonstração E vou ficando por aqui Quem quiser ver outros vídeos Já tá em milhos meus Só olha aí no meu canal, beleza, galera? Até a próxima Tchau, tchau